A unidade regional da Polícia Científica na Mata Norte e nas áreas da Mata está sob nova gestão. A unidade está sob o comando do perito Cléo Mácio Miguel, ele que tem 19 anos de experiência e já passou por cidades como Recife, Petrolina e Caruaru. Eu começo conversando com ele como é estar à frente de uma unidade que tem mais de 30 cidades de responsabilidade. Primeiro eu considero um grande privilégio e depois uma grande responsabilidade porque o antigo gestor, o Paulo Tenório, realizou um excelente trabalho aqui na região como gestor e agora substituindo eu pretendo realmente executar e continuar com o excelente trabalho que ele executou aqui na região. Quais os principais trabalhos que esta unidade realiza? Bom, nós temos todos os procedimentos periciais externos como reprodução simulada, local de morte, incluindo local de homicídio, suicídio, acidente de trânsito com vítima e todos os demais procedimentos periciais envolvendo a necessidade da Polícia Científica nós realizamos aqui na região. Como é que está a criminalidade na região? Infelizmente a gente tem percebido aí um número muito elevado de ocorrência principalmente de homicídio mas a Polícia Científica tem procurado estar nesse contexto sempre procurando fazer parte da investigação e elucidando esses crimes. Recentemente aconteceu um homicídio na área da mata e as pessoas sentiram a demora da chegada da Polícia Científica no local. O que aconteceu? As equipes, a quantidade das equipes são suficientes para todas essas cidades disponíveis? Nós temos uma demanda muito alta principalmente devido à quantidade de solicitações pode ocorrer, isso aí não é praxe, isso aí não é o objetivo da perícia criminal é atender a todas mas infelizmente pode ocorrer, a equipe técnica está numa cidade e tem uma ocorrência em outra cidade e essa situação demorar porque temos apenas uma equipe para atender toda a cidade daqui da região. Por exemplo, caso ocorra uma demanda maior, é acionada alguma outra unidade para poder dar suporte ou tem que esperar esta unidade para o suporte a essas cidades? Bom, dependendo da situação e dependendo da intensidade e da repercussão das ocorrências nós temos aqui mais próximo a ajuda do pessoal de Recife quando é necessário eles nos apoiam mas até o momento todas as demandas referentes até às solicitações que são feitas e os órgãos competentes nós temos atendido apesar de que nós temos uma equipe muito reduzida mas isso aí está sendo resolvido pelo governo do estado. Era um caso com grandes demandas a polícia científica está se empenhando para melhorar todo esse serviço? É, como eu falei anteriormente o antigo gestor fez um trabalho excelente fez um trabalho de grande competência junto com os peritos criminais são peritos, são pessoas e os médico-legista os auxiliares de perito os auxiliares de legista todos nós fazemos uma equipe de grandes qualidades e estamos realizando um trabalho que nunca houve aqui na região e com todo o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do governo do estado Um outro assunto sobre as carteiras de identidade passou um tempo esta unidade realizando a emissão de carteiras de identidade mas agora não realiza mais as pessoas estão um pouco perdidas não sabem o que fazer como é que as pessoas devem proceder e quem elas devem procurar para emitir novas identidades? É, na verdade o ITB saiu daqui da unidade e se encontra na delegacia daqui da cidade de Nazaré então se as pessoas que necessitam desse serviço pode procurar aqui a delegacia local e o procedimento em emissão de carteira está ocorrendo normalmente só não está ocorrendo aqui na unidade mas na delegacia normalmente eu conversei portanto com o perito criminal que está à frente desta unidade regional aqui da Mata Norte Cleo Mácio Miguel então eu conversei portanto com o perito Obrigado.